Cara, é por isso que eu tô até tentando mudar um pouco esse meu lado de pensar que eu ia tentar assumir a culpa de tudo, sabe? Mas tem horas que não dá. Tem horas que, tipo, eu quero fazer o melhor, mas simplesmente você cadastrou o produto. Cara, eu já vi cadastro de produto lá no Roupa. O cara bate a foto sem uma iluminação adequada. Aí tudo bem. E a gente queria deixar isso livre, né? Tinha essa padronização de fotos. Acho que cada um cria a sua arte e venda a sua arte. Mas o cara cadastrava assim, ó. Referência, blusa 01. Modelo, nome do produto, blusa, referência, descrição do produto, blusa. E você fica... Ah, você cadastrou, você se esforçou. Aí tem que ficar lembrando da minha vitrine de Natal, sabe? Mano, tipo, tá. A gente tentava explicar, ensinar. A gente tinha que fazer um tutorial pra explicar como... Cases de sucesso dentro do aplicativo, por exemplo. Sim, sim. E o complicado é que o case de sucesso era o nick, né? Era a minha própria confecção, né? Então o pessoal vai... Lógico, porque é a sua confecção. E acho que nem existe essa questão tão forte do algoritmo, né? Porque as pessoas podem imaginar que você tá privilegiando a sua loja jogando no começo, por exemplo, desse marketplace. Cara, imagina eu pegar o algoritmo, né? Que a ideia é ele ter a inteligência própria. E eu burrinho aqui ficar interferindo pra jogar na minha loja. Eu vou cagar todo o meu algoritmo. E o algoritmo é o negócio mais importante do meu negócio. Eu não posso fazer isso com o algoritmo. O algoritmo é uma coisa que existe, é real e é eficiente. Cara, não. Ainda tem muito que melhorar. Não tá tão... Você cria o seu algoritmo. Assim, você que eu digo o programador. Sim. É que não é o negócio tão difícil ali, assim. É que quando a gente pensa em algoritmo, pensa que é um, sei lá, uma máquina enorme. Não, cara. São algumas regras. São regras básicas que depois você vai alimentando o computador. A inteligência artificial, já tem vários no mercado aí, que ele vai entendendo o comportamento de cada um ali. E aí ele vai sugerindo. E vai sugerindo as sugestões, vai testando, errando. São coisas simples. O algoritmo não é um negócio muito complexo, não. Mas é lógico. Você pega o algoritmo do Google, o algoritmo do TikTok. Eles estão tanto tempo já deixando o computador trabalhando sozinho. Que aí uma hora fica mega inteligente, né? Cara, porque assim, eu fico... Se eu sou a pessoa que o meu Instagram acha que eu sou, eu tenho vários problemas. Porque quando eu entro naquela lupa, cara, não é possível que eu só penso nessas coisas, né? Que eu só tô vendo... É verdade. Eu adoro ver vídeos com as pessoas caindo. Mas não é possível que eu sou tão sádico que só tá me aparecendo vídeo de acidente, vídeo de não sei o quê. Eu fico pensando nessa forma, né? Por isso que eu fico na dúvida se realmente o quanto o algoritmo ele é... Por isso, não é nada. Se a gente que alimenta ou se é ele que alimenta a gente? Acho que a gente que alimenta ele. A gente que alimenta ele? Porque, por exemplo, no Insta eu tenho duas contas, né? Uma minha, do Maté Kim ali, que eu quase não faço nenhum Instagram movimento. E o outro que era a época do... Quando eu fumava charuto e jogava golfe. Clichezão, né? Coriano, clichezão. E abrir a porta da loja. É, o chatamé, né? Tá, agora é clichê ele daí. E aí, assim, Instagram eram só coisas que eu gostava. Então, se eu abrir hoje pra você, vai aparecer pôquer, charuto, golfe, whisky. São coisas que eu gosto. Agora, se eu abrir o Maté Kim, do empreendedor, só aparece coisa de empreendedorismo. Entendi. Então, eu divido o meu tempo pelas minhas contas do Instagram também. Então, o certo seria a gente ter várias contas no Instagram, de acordo com o nosso mood do dia, né? Por exemplo, cara, acho que eu preciso fazer... Não adianta eu estar no meu Instagram querendo fazer dieta, sendo que eu só curto foto de comida. Porque aí só vai aparecer comida, 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 comida. Eu nunca vou conseguir começar uma dieta. Então, vou começar a curtir fotos de comida light. Sim. Pra Lupa só me mostrar isso e me incentivar a entrar numa dieta. E aí, é que nem assim, né? Que a gente tá falando essa polarização do Bolsonaro e do Lula. Mano, quem é lulista? Mas você não acompanha as minhas sociais? Só aparece coisa do Lula. Não é bem assim, filho. E vice-versa. E vice-versa. Mas, às vezes, até o contrário. Porque, recentemente, por causa da Copa do Mundo, começaram a surgir os vídeos de piadas com coreanos. E quando o Brasil ganhou da Coreia, né? De 4x1. Teve alguns influencers que fizeram o conteúdo zoando a Coreia. E tem um que ficou muito famoso. De um cara que nem é tão famoso. Tem, sei lá, 20, 30 mil seguidores. Ele fez o vídeo lá da mulher dele falando que... Que os coreanos perderam porque tem ele puxado e não enxerga a bola, né? Por exemplo. E aí, fez um vídeo lá. Aí eu recebi, né? Eu até agradeço o pessoal que mandou pra gente. Como se fôssemos, talvez, um... Algum tipo de representante advogado da comunidade, né? E aí, o comentário que eu fiz pras pessoas de volta, assim... Gente, não interage. Se você curtir, mesmo que você só encaminha essa postagem, o algoritmo vai entender de que isso é um conteúdo legal. Exato. E vai jogar pra mais gente. Exato. Então, não comente, não curta, não divulga. Apareceu pra você, infelizmente, porque... Você já deve também ter comentado em outros conteúdos desse tipo. Vai começar a jogar pra você. Sim. E aí, eu falo pra pessoa, gente... A minha dica é assim, a gente nessa... Copa acabou pra gente, pra cor aí pro Brasil, né? Mas... Vocês recebam coisas que vocês não gostam, não dá ibope, não dá... É mais ou menos nesse sentido. Então, é a gente que alimenta esse algoritmo. Isso é o que eu tô querendo dizer. O algoritmo não entende se a gente tá interagindo, se a gente gosta ou se porque desgosta. Porque, às vezes, você vê lá um post e você não gosta se você quer entrar pra ficar vendo a galera xingando o cara. Sim. Só que eles não sabem que a gente tá, na verdade, vaiando. A gente tá batendo palma. É, 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 é... Eu acho que isso é por enquanto, né, meu? Acho que com tempos aí vai evoluindo, sabe? Vai, vai... Pô, se a gente pensar 10 anos atrás no Instagram, vídeos... Mano, hoje é outro Instagram, né? Deixa um pouco mais de água aqui. Pô, valeu. Tu som, tu som. Essa pra não cair... Essas garrafas molhas aqui, bolinha, né? Toda reciclada. É mais pra segurar duas. É... Eles acham que a gente vai conseguir chegar num algoritmo que vai conseguir até filtrar isso. Porque eu tenho um cachorro e quando a gente... O cachorro veio pra minha casa, ele era filhote, eu chamei o adestrador e o adestrador foi muito claro, assim, quem vai ser adestrado não é o cachorro, é você, é o dono. Aí ele explicou pra gente, assim, quando o cachorro... A gente adesta pelo reforço positivo. Certo. Então, quando o cachorro faz alguma coisa certa, você vai recompensar, você vai dar carinho, você vai vibrar. Quando ele faz algo errado, você não vai dar bronca, porque o cachorro não entende que é bronca. Se você chega pro cachorro falando, assim, ô, seu animal, por que você fez o cocô aí? Ele vai entender, uau, 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 e vai achar que você tá fazendo festa. Então, ele fez coisa errada, você vira as costas, finge que não viu. É o que a gente deveria fazer, talvez, com as nossas redes sociais, com as nossas vidas. É isso que eu faço, eu faço isso. Mas é difícil, né? A gente quer lá... Mano, eu preciso xingar esse cara e botar lá. Ah, assim, é que... Tudo bem, acho que... No mundo atual, acho que eu devo ser o fora da curva, porque eu não gosto de interagir nos mídias sociais exatamente pra não afetar o meu algoritmo. Entendi. Porque o algoritmo vai acabar te afetando. Você só vai alimentando o monstro, né? É, então eu só... Se eu compartilho, eu salvo coisas, que é informações legais, tudo. E olha o que eu faço ainda. Eu falo que tem duas contas, né? Então tem vezes que eu tô entrando na conta da diversão, que é o Matheus Hobbes, e eu vejo alguma... Algum vídeo de empreendedorismo, alguma coisa bem legal, assim, pra gestão, o que for. Eu mando pra mim, pra minha outra conta do empreendedor, pra eu salvar na pasta de lá. Aham. Entendi. E aí você pode... Aí você pode enxergar no seu perfil certo e alimentar esse tipo de conteúdo. Mas como eu compartilhei, ele continua vindo pra cá também. Agora eu tô ignorando. Confi, 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 confi.